Aos amigos do Ronda na TV, dizem que o policial militar precisa estar devidamente em forma. Como está o Osés Farias? Tem que estar em forma, não tem jeito não. Porque no dia a dia, a atividade do dia a dia, acaba exigindo que os policiais estejam preparados. E eu vim mostrar o treinamento que os policiais fazem diariamente, eles fazem sempre esse treinamento, para combater o crime. O treinamento que nós estamos vendo é do GAO, o Grupo de Apoio Operacional. E ao meu lado, a aspirante Jéssica vai me explicar o que realmente está acontecendo, se isso acontece realmente periodicamente e como é que é para o policial entrar em forma, aspirante. Tudo bem contigo? Tudo ótimo, Osés. Pois é, aqui está acontecendo um circuito, como está mostrando as imagens, do Grupo de Apoio Operacional. Hoje, especificamente, é com o GAO que está sendo treinamento. Mas acontece todos os dias, de 7 às 8 e de 8 às 9 horas da manhã. E é aberto a todos os militares estaduais de linhares. Todo mundo, todos os militares, eles passaram por uma triagem onde foram pesados, onde teve um índice de massa corporal pesado, um índice de gordura, pelo nosso instrutor físico, o Cabo Deuzimar. O Cabo Deuzimar, além de ser policial militar, ele também é instrutor físico. Ou seja, tudo é monitorado, com um profissional adequado e capacitado para isso mesmo. Daqui a pouco ele vai estar falando um pouquinho, né? E ele que monta os treinos, de acordo com cada equipe, né? Cada equipe tem suas especificidades e é aberto a todos os militares. Ou seja, o pessoal tem que estar sequinho. Então, dá só uma olhada. Eles estão agora numa... Isso aqui é o quê? Uma caixa de areia? É isso? Eu posso falar que é isso? Vamos conversar com o Deuzimar, então, que ele comanda esse treinamento. Tudo bem? Tudo bom. Esse treinamento aqui é o quê? Caixa de areia? Isso. Isso aqui é uma caixa de areia, onde a gente faz um trabalho funcional, né? E também a gente faz um trabalhozinho de cross-heat na areia. E aí, como é que é que você trabalha várias partes, né? Até porque a atividade de vocês no dia a dia depende de que todos estejam em forma. Exatamente. Como o serviço nosso é um serviço um pouco estressante, né? E também requer um certo vigor físico, a gente trabalha toda a amplitude de movimento. A gente trabalha toda a estrutura corporal, toda a musculatura. Para quê? Para que o policial, além do vigor físico, do nosso dia a dia, também tenha uma qualidade de vida melhor. E aqui na caixa de areia, a gente trabalha várias modalidades. Essa aqui é uma delas, que é o circuito que a gente está trabalhando. Então, vamos mostrar o circuito. Chega para cá, Deuzimar. Chega para cá. Então, nós vamos mostrar o circuito que eles estão fazendo. São integrantes do GAO, Grupo de Apoio e Operação. Então, é o circuito que você estava falando. Esse aqui é o circuito, né? Ele trabalha mais a questão de mobilidade, resistência, resistência física. E depois a gente vai fazer um trabalho de força. Muito bem. E eu estou vendo a presença feminina. Dá só uma olhada aí, gente. Não tem esse negócio não. Aqui todo mundo trabalha, pega no pesado, né? Aqui é todo mundo trabalhando dentro da sua limitação, né? Deixando bem claro que o trabalho que a gente faz aqui é baseado na limitação de cada um. Porque você consegue trabalhar de uma forma em que, se você tem pouca resistência ou pouco vigor físico, você consegue acompanhar sem ficar para trás. Você vai adquirindo com o tempo, né? Essa força, essa resistência para poder estar acompanhando os demais. E se ficar para trás? Como é que é a cobrança? Não dá para ficar. É porque, como é um circuito e você vai trabalhando, então você, assim, é dentro da sua limitação, dentro da sua capacidade. Ninguém vai trabalhar superior àquilo que consegue. Isso aí vem com o tempo, com um pouco mais de trabalho. Aí a pessoa vai adquirindo vigor e consegue acompanhar os demais. E é de quanto em quanto tempo que vocês se reúnem para fazer esse tipo de trabalho? Todos os dias, periodicamente? Todos os dias tem atividade. Todos os dias. Esse horário de 8 às 9 fica destinado para o pessoal do GEO e para de 7 às 8 é o pessoal da Rádio Patrulha, da RI, da administração que a gente trabalha. Agora, a gente sabe que o tempo passa para todo mundo e às vezes a barriguinha começa a aparecer, o negócio começa a ficar mais pesado. Para aqueles que já acentuaram a barriguinha, o treinamento como é que é? É mais pesado? É igual de todo mundo? Não muda nada? Não. Olha só, eu posso trabalhar com eles essa mesma característica de exercício, porém, com uma resistência menor. Você diminui a intensidade. Porque o ideal é o que você faz? É diminuir a intensidade e ir adequando a questão do volume de treinamento. Para você poder fazer um trabalho adequado para a pessoa não sentir muito, porque o corpo da gente também sente, né? Então, para a gente fechar aqui com Deus e Mar, não dá para deixar de fazer esse tipo de preparo? Não, não. É essencial para o dia a dia, não apenas para a qualidade de vigor físico, mas também principalmente qualidade de vida. Então, tá legal. Vai lá. Continua comandando o pessoal lá, que eu vou voltar aqui com o aspirante Jéssica. Então, aspirante, chega mais aqui, que eu quero que o nosso cinegrafista continue mostrando lá o treinamento que eles estão fazendo, que eles vão fazer um outro tipo de treinamento. Então, a sociedade, ela espera uma polícia preparada. O que nós estamos fazendo aqui é mostrar que essa polícia, ela está buscando esse preparo. Exatamente. Nós estamos buscando preparo, tanto físico, psicológico, moral. Os nossos comandantes do 12º Batalhão, eles se preocupam com isso, sim, com o nosso vigor físico. O vigor físico para o policial militar, sem sombra de dúvida, é primordial, é importante, porque nós perdemos noites de sono. Nós estamos servindo e protegendo a sociedade, independentemente do tempo, esteja sol ou esteja fazendo chuva, não importa. Nós estamos protegendo. Então, assim, é necessário, sim, o preparo psicológico, o preparo físico. O Dezimar, ele trabalha também um pouco o preparo psicológico do policial militar. Algumas atividades ele faz também adaptadas, justamente para a gente aguentar a situação lá na rua, seja, às vezes, a necessidade de transpor um obstáculo, um muro, a necessidade mesmo de aguentar noites a fios, trabalhando, um tempo extensivo no calor. Então, tudo isso contribui para uma melhor resistência do policial militar. Então, assim, gostaria também de mostrar que nosso comando, ele está preocupado, né, porque o policial militar, antes de tudo, ele é um ser humano e, como ser humano, ele tem que cuidar de todos os aspectos da vida dele. O aspecto físico, biológico, que é primordial para ter um profissional bem preparado para poder atender bem a sociedade. Então, está legal, obrigado, aspirante. Então, nós vamos mostrar ali que o pessoal já deu aquela paradinha, né, já estão dando uma descansada para começar a fase 2 do negócio. Mas é bom dizer para a sociedade que tudo isso aí é parte do trabalho do policial militar. Tem policial gordinho aí no seu bairro, pode ter certeza que ele vai perder a barriga rápido, porque com esse tipo de treinamento aqui, barriguinha é o que não vai dar para ostentar. Então, o Ronda está fazendo esse serviço importante, de mostrar como a polícia se prepara para combater o crime.